Olimpíada do Conhecimento Olimpíada do Conhecimento marca o talento da juventude aplicado ao trabalho, ao desenvolvimento tecnológico, à competitividade da indústria brasileira. Depois de conhecer as ocupações industriais e dar seu apoio aos competidores, a presidente acompanhou a assinatura do documento que define o Brasil como sede da 43ª competição do WorldSkills, que será realizada em São Paulo em 2015. O que mostra a importância da Olimpíada do Conhecimento na formação de profissionais qualificados para fortalecer a competitividade da indústria brasileira. Você mostra ao jovem que está estudando, fazendo um curso de formação profissional, a importância que ele tem para a indústria, para tornar a indústria mais competitiva e fazer com que os outros jovens procurem, através do exemplo, imitar esses que estão ingressando no ensino profissional, que estão procurando se destacar como excelentes no ensino que realmente é capaz de transformar a economia da indústria brasileira. E é essa oportunidade que os competidores não querem desperdiçar. Eles já são os melhores do país, mas não querem só representar o Brasil em Leipzig, na Alemanha, em 2013. Querem também elevar o nível e a qualidade da indústria brasileira e de Santa Catarina. Nós estamos dando uma grande demonstração de competência de jovens estudantes do Senai. São vencedores, já passaram por uma etapa dura, difícil. Nós estamos muito animados com a perspectiva de sairmos daqui com ótimas colocações, para que os nossos jovens possam participar da Olimpíada no ano que vem na Alemanha. E aí E aí E aí Obrigado.